A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nada machuca nem cansa Então venha me dizer Por que será Cante-gante Pra minha vida Ou sem você Noites de frio Vida no mar, dia no mar E um mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá Que eu vou estar Amor esperto Tão bom te amar Vale dançar, viu gente Na sala Na cozinha No banheiro, no quarto E tudo de lindo Que eu faço É ver com você Bem feliz Você me abre seus braços E a gente faz um país Você me abre seus braços E a gente faz um país E não venha me dizer O que será O que será Da minha vida Da minha vida Sem você Noites de frio Noites de frio Dia no mar E o mundo estranho Pra me segurar Então onde quer que você vá É lá É lá Que eu vou estar Amor esperto Cante comigo Tudo bem E você É lá Para não Os fãs pediram E Samarina entrou no repertório Aliás, quantas mamães amam essa música É Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira A Samarina vem pra dançar De saia branca costumeira Brilhou o sol e parou pra olhar Que o seu jeitinho tão parceira fez O povo inteiro cantar Roda pela vida fora E põe pra volta Essa alegria Dança que amanhece o dia Pra se cantar Dança que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia Descendo a rua da ladeira Só quem viu que pode contar Cheirando a flor de laranjeira A Samarina vem pra dançar E fez o povo inteiro cantar 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 Roda pela vida fora E põe pra fora E põe pra fora Pra se cantar Dança que essa gente aflita Se agita e segue No seu passo Mostra toda essa poesia no olhar Deixando o povo inteiro cantar E ela gosta de cantar Naquela tarde de domingo E ela fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E ela fez o povo inteiro cantar E fez o povo inteiro cantar E fez o povo cantar E fez o povo cantar Gente, eu preciso dizer a vocês Que essas bases foram feitas Por Radamés Venâncio, meu maestro A gente gravou tudo de novo Pra fazer essas versões Pra nossa live leve Essa live mais intimista Então mandar um beijo pra ele Pros meus músicos que participaram Cada um gravou na sua casa E tem muita coisinha aqui Que é maquinazinha Que Radamés agitou E fez lindamente Obrigada, Viruada Obrigada aos meus músicos Muita saudade de vocês Todo mundo em casa Curtindo a minha live Quero dizer a todo mundo Que a gente achou uma maneira massa De contribuir, de colaborar De doar, de participar A nossa live também está arrecadando recursos Pra ajudar hoje O mundo inteiro precisa dessa ajuda Então nós temos esse dispositivo Que é o QR Code Que está aí na tela da nossa live Vai aparecer E quem está com a gente Nessa parceria maravilhosa É a PicPay Que está aproximando as pessoas Aproximando não só Do ponto de vista prático Mas também na possibilidade de doar Então eu vou ler aqui um textinho Que a gente tem A PicPay é uma carteira digital Que reinventou a forma De como lidarmos com o dinheiro Pelo aplicativo É possível pagar Com facilidade e segurança Com o PicPay É possível fazer doações Diretamente do celular Você baixa o aplicativo Lê o QR Code Faz sua conta Organiza lá Lá tem várias opções De valores pra você doar Você pega seu celular Aponta pro QR Code É esse negocinho Que aparece assim É um código de barra E você lê E você pode selecionar E doar à vontade Esses valores serão integralmente repassados Às instituições que já falamos Já evidenciamos Dentre elas o Martagão Gesteira O Hospital do Amor A ACD E por aí a gente vai O Aristides Malteis Desculpa, o Martagão A gente enviou já coisa pro Martagão Aristides Malteis E a ACD Então, à medida que a gente for vivendo Essa experiência da quarentena A gente vai se virando E tentando ao máximo Ajudar o maior número de pessoas Tem muita gente que precisa ser ajudada E a PicPay está aí arrasando Colaborando com a gente Obrigada pela parceria E vamos continuar Ó, eu queria cantar uma música aqui Queria falar a vocês Essa música é uma das músicas mais lindas do mundo E eu queria fazer Um adendo aqui Uma observação que Eu estou sentindo muito falta de minha mãe Sinto falta da minha mãe Do meu pai Do meu irmão que eu perdi De tantas pessoas queridas Que já se foram E essas pessoas vivem Dentro da gente Através das nossas memórias E as memórias afetivas Que temos com elas E as pessoas que se vão Elas são muito importantes Na vida da gente Primeiro que faz parte Do nosso amor Do nosso afetivo E porque elas constroem A vida da gente Elas constroem a nossa realidade O nosso futuro Então, assim As pessoas que se foram Na minha vida E na vida de qualquer indivíduo São importantes De fato E eu acho que Nesse momento de quarentena Eu acho que as mensagens Elas devem passar Pela condução da inspiração Eu quero homenagear Dois artistas que se foram Nesse momento Que estamos vivendo Dois artistas Aliás, muitas pessoas Se foram nesse tempo A gente já perdeu Muita gente importante Muita gente bacana Do ponto de vista público E também do ponto de vista Íntimo Quantas pessoas já Se foram Em virtude dessa condição Do coronavírus E de tantas outras condições Mas elas todas Independente das causas Elas são Muito importantes Na vida de nós todos Não há como banalizar A vida das pessoas Contando o número As pessoas são importantes Em vida E quando elas deixam De estar na companhia Da gente aqui Então eu queria homenagear Dois artistas Porque eu posso cantá-los Que sim Esses sim De fato Passam Uma mensagem Que nos inspira Nós não precisamos De mensagens Que não nos inspiram A gente não precisa Entender E assistir Ao negativo E ao obscuro A gente tem que sim Falar e propagar Notícias E pessoas que inspiram Eu estou falando De Aldir Blanc Que fez essa obra Prima aqui Resposta ao tempo Gravada por Nana Caymmi Resposta ao tempo Eu ofereço a Dico Tia Nini Que estão em casa Dito ama essa música Eu te amo Dico Tia Nini Alô Tia Sônia Você também ama essa música Alô Marisa e Cage Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho Pra ter argumento Mas fico sem jeito Calado Ele ri Ele zomba do quanto Eu chorei O que sabe passar E eu não sei Um dia azul de verão Sinto o vento A folhas do meu coração É o tempo Recorda um amor Que perdi Ele ri Diz que somos iguais Se eu notei Pois não sabe ficar E eu também não sei Aldir Blanc E gira por muitos caminhos Sussua que apaga os caminhos Que amores terminam no escuro Sozinhos Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece As paixões Eu desperto E o tempo se roi Com inveja de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Ele não vai poder Me esquecer O tempo Respondo que ele aprisiona Eu liberto Que ele adormece As paixões Eu desperto E o tempo se roi Com inveja de mim Me vigia de mim Me vigia querendo aprender Como eu morro de amor Como eu morro de amor Pra tentar reviver No fundo é uma eterna criança No fundo é uma eterna criança Que não soube amadurecer Eu posso Eu posso Ele não vai poder Me esquecer No fundo é uma eterna criança Me esquecer Que música linda Que música linda Meu Deus Aldir Blanck Muito obrigada Aldir Muito obrigada A gente sente muito sua falta A gente lhe agradece Foi essa coisa importante Que você nos deixou Que isso Isso sim Alimenta a nossa cultura Isso sim alimenta A nossa estrutura emocional A nossa força Pra passar por essa vida De forma digna Muito obrigada Ai Outro maravilhoso Outro maravilhoso Um artista Que eu tive a oportunidade De beber uma aguinha Que foi punk Essa aqui de Aldir Chegou Estou tremendo Outro cara incrível Que eu tive a oportunidade De conhecer Esses compositores São incríveis E um cara Que eu conheci Que eu tive o prazer De conviver com ele Uma figura Dulcíssima Amoroso Engraçado Um excelente compositor Um maluco Beleza Um novos baianos Assim Alto nível E tive o prazer De poder Presenciar ele tocando Presenciar ele cantando E falando de música Estou falando De Moraes Moreira O nosso querido Moreira Que fez tantas lindas canções Traduziu o Carnaval da Bahia Traduziu as nossas emoções De forma tão diversa É outro Que a gente É apaixonado É outro Que se foi E a gente Reitera aqui A sua presença Através da sua força Dentro da cultura Moraes Moraes A gente te ama A gente vai lembrar De você pra sempre Eu vou cantar Uma música aqui Que a gente Meu filho adora Daniel adora Todo mundo ama Essa música aqui Opa É essa Eu queria agradecer Ela é o brasileiro Que lindos violões Gigi Obrigada por ter gravado Baixo Ai vamos ver se eu consigo Minha gente Que eu tô aqui No talo da emoção Vamos na essa Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos luz Como tudo de cometa Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta Vai agunder, vai agaragunder Vou mostrando como sou E vou sendo como posso Jogando meu corpo no mundo Andando por todos os cantos E pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tanto E passo aos olhos luz Ou vestidos de lunetas Passado, presente Participo sendo o mistério do planeta O simples mistério do stop Que eu passo por e sendo ele No que fica em cada um No que sigo o meu caminho E no ar que fez e assistiu Um parênteses Não esqueça Que independente disso Eu não passo De um malandro De um moleque do Brasil Que peça e dou esmorras Mas ando e penso sempre Com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Vou mostrando como sou E vou sendo como o pós, jogando o corpo no mundo Andando por todos os cantos e pela lei natural dos encontros Eu deixo e recebo um tonto e passo aos olhos luz Ou vestido de luneta, passado, presente Participo sendo o mistério do planeta Tríplice mistério do stop Que eu passo por e sendo ele no que fica em cada um No que sigo o meu caminho e no ar que fez e assistiu Abra um parênteses, não esqueça Abra um parênteses, não esqueça Que independente disso eu não passo De um malandro, de um moleque do Brasil Que peça e tome esmolas Mas não penso sempre com mais de um Por isso ninguém vê minha sacola Vou mostrando, eu vou mostrando como sou Viva Moraes! Um abraço aos novos baianos também Que eu tenho paixão por eles Ai Eu vou cantar uma aqui agora Pra dar um Canta essa Mandar um beijo pra meus chamegos Gilberto Gil Ai Difícil tá longe de quem a gente ama A novidade Vamos cantar A novidade veio dar a praia Na qualidade rara de sereia Metade busto de uma deusa maia Metade um grande rabo de baleia A novidade era o máximo Do paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa Outros a desejar seu rabo Pra ser Ai, 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 ai Siste Mundo tão desigual Me levantado e não aguento Tudo é tão desigual Uou, 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 uou Ah, de um lado esse carnaval De outro a fome total Rebel Music E a novidade que seria um sonho O milagre risonho da sereia Virava um pesadelo tão medonho Ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra Entre o feliz poeta e o espomeado Estraçalhando uma sereia bonita Despedaçando o sonho pra cada lado Mundo tão desigual Tudo é tão desigual De um lado esse carnaval De outro a fome total Puxa a cadeira e balança Você! Rap and music Que casa em casa! E as famóis, cantem, cantem comigo Te amo, Gil! Ai, que coisa linda! Que coisa mais linda! Deixa eu botar aqui, então... Peraí... Ai, gente, eu que tô fazendo a DJ Lança aqui, tá? Peraí... Vou cantar essa aqui... Ah, essa... Vocês vão amar... Peraí... Eu vou ficar em pé, que eu gostei de ficar em pé. Depois eu sento pra... Pra gente ficar num cenário maravilhoso. E os meus fãs! Muita saudade de vocês, dos nossos encontros, dos nossos shows. Eita, coisa linda! Vambora! Já não se sabe o momento exato de partir Não quero me entregar tão cedo Aquele amor que eu senti quando te conheci Não tá rolando mais faz tempo Faz tempo Não vejo mais o brilho dos seus olhos pra mim Nem sei se ainda posso mesmo te fazer feliz Cada momento que passamos, juro, foi bom Mas tudo que acende e apaga o que era doce se acabou E quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Diz que eu tô jogando fora Amor que tem no coração Eu fico dispassando Eu fico dispassando Fijo que não sei Que pouco tempo rola tudo outra vez Embora você não quer me dar razão Diz que eu tô jogando fora Amor que tem no coração Eu fico dispassando Fijo que não sei Que pouco tempo rola tudo outra vez Canta comigo! Camão, 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 dea Camão, 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 dea Ea, 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 oh Camão, 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 dea Camão, 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 dea, ea, ea, oh Já não se sabe o momento exato De partir Não quero me entregar tão cedo Aquele amor que eu senti Quando te conheci Não tá rolando mais faz tempo Faz tempo Não vejo mais o brilho dos seus olhos Pra mim Nem sei se ainda posso mesmo Que pouco tempo rola tudo outra vez E quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Me diz que eu tô jogando fora O amor que tem no coração Fico disfarçando Fico disfarçando Fijo que não sei Que pouco tempo rola tudo, tudo, tudo outra vez E quando eu penso em ir embora E quando eu penso em ir embora Você não quer me dar razão Eu penso em ir embora Ouço com que aquilo Fico disfarçando Finjo que não sei Que pouco tempo rola tudo, tudo outra vez Obrigada, queridos, meus fãs lindos Estão mandando um beijo aqui para mim Gente, queria falar aqui sobre Natura A turma que está colando aqui com a gente na nossa live Bom demais Primeiro, agradecer Agradecer aqui nessa parceria Eles têm nos ajudado muito Nas nossas campanhas Mandando muita coisa massa para a gente doar Obrigada, turma da Natura E eu queria mandar um recado aqui Você já parou para pensar Estou lendo aqui, para não ficar parecendo que a gente não está lendo Está lendo, sim Para eu não perder a mensagem Para eu mandar uma mensagem bem bonitinha para vocês Você parou para pensar na força das mães? A mãe é um bicho danado e forte Eu que o diga E foi para homenagear a força das mães Que a Natura me chamou junto com muitas vozes de todo o Brasil Para cantar Essa canção linda de Milton Nascimento Que chama Maria Maria Que é também outro artista incrível E o nosso presente para o dia das mães Foi muito diferente A gente tentou através dessa canção Com a gravação de vários filhos De gente do Brasil inteiro Mandando umas mensagens para as suas mães As mães puderam acessar o site da Natura E se emocionaram, eu tenho certeza E que mesmo de longe A gente está perto A gente se une através de uma conexão Muito especial Sem dúvida nenhuma O amor E o fato de estarmos em casa Cuidando da gente E aí a gente cuida também de quem a gente ama E aí vira essa grande corrente Porque tem que ficar em casa mesmo Não entendemos ainda Não sabemos ainda Como se comporta esse vírus Então vamos ficar em casa Esperando o momento De a gente entender Como é que se comporta Essa coisa toda Então um beijo para todas as mamães Eu vou cantar aqui Maria Maria De Milton Nascimento Vou me levantar Eu vou me sentar para dizer que é intimista E vou ficar me levantando Porque eu gosto de me levantar Olha como eu estou doida Sou eu que solto Está show essa live O nome dessa live é By Myself Espera aí Aqui Maria Maria é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece viver e amar Como outra qualquer do planeta Mas é preciso ter manha É preciso ter raça É preciso ter sonho sempre Quem traz a fé nessa marca Possui a estranha mania de ter fé na vida Quem traz no corpo a marca Maria 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 Mistura dor e alegria Não vive apenas aguenta Ai, 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 ai Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. O céu e o mar. A faca e o queijo. O incerto e o perfeito. Tudo se completa de algum jeito. Coisa linda. 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 Os olhos caçando você Pensando, sonhando, querendo Seu Jorge, seu Jorge Minha boca me ama Você já é Suficientemente especial Posso dizer Que encontrei A cara metade que sempre busquei Diga, bastaria pra você Pra minha boca querer Um beijo bis Pela sorte de ter Alguém como você Sou feliz Pra sonhar Pra que olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo bis Pela sorte de ter Alguém como você Fala Jorge Tava pensando em nós dois Estando feito inédito Pra falar de amor E reparei que o tempo passou Pensando, sonhando, querendo Minha boca mirando você Pensando, sonhando, querendo Minha boca mirando você Que já é Suficientemente especial Eu posso dizer Eu posso dizer a fé Maria Eita pau A cara metade que sempre busquei Basta olhar pra você Basta olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo bis Um beijo bis Olhar pra você Olhar pra você Olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo bis Pela sorte de ter Alguém como você Sou feliz Feliz Basta olhar Olhar pra você Pra minha boca querer Um beijo vir Pela sorte de ter Alguém como você Estava pensando em nós dois Ei, seu Jorge Um cheiro, meu, gostoso Gostaram do meu look? Eu estou amando esse lookinho Salvou minha vida, sabia, Renia? Renia, salvou minha vida, amor Se vocês souberem É porque eu estou aqui na Praia do Forte Quando a gente tem o quê? Quase 60 dias que a gente está aqui Eu saí de Salvador Eu não imaginava que a gente fosse ficar tanto tempo Trouxe umas mudas de roupa e uns pijamas Pijama, sim Aquele que eu fiz da live foi chique Pijama, chique Mas aquelas camisolas velhas minhas E eu estava saindo Como fazer a live? A Renner, que é parceira nossa Tem uma parceria da Renner Eu vou ler ali Esse lookinho Esse lookinho já está disponível No site, no aplicativo da Renner Viu, minha gente? Tem um QR Code aí na tela É só aproximar o celular da tela Para ver essas peças que eu estou usando E você tem 20% de desconto No site da Renner Vai lá Lê o QR Code aí da Renner E tem 20% de desconto Eles mandaram uma mala de roupa para mim Eu agradeço a Renner Vamos bombar aqui em casa De Renner E outra coisa Tem mais de 10% 10% É 10% E tem mais de 10% Em itens de inverno selecionados E para fechar com chave de ouro Tem frete grátis Não, gente Frete grátis Eu chego a tremo Adoro frete grátis Aproveita E agora que a gente está em casa Não pode sair de casa Então frete grátis Obrigada, Renner Tem que ser Tem que rolar Aproveite que é por tempo limitado Essa promoção Então para acessar o site Aponta a câmera do celular Para o QR Code que está na tela E aí pronto Estou felizona, viu, Renner? Arrasaram E mandaram para a Cíntia também Que Cíntia bota pressão Os caras mandaram para a Cíntia também Gente Eu fiz umas Tem umas músicas aqui Que eu queria cantar para vocês Que não fazem parte do meu repertório Mas que eu amo E eu vou cantar aqui Uma de Benito de Paula Que eu simplesmente Simplesmente amo Ai, meu Deus Espera aí Deixa eu achar Espera aí Meu Deus Cadê Benito? Benito de... Meu Deus Cadê Benito? Meu Deus Espera aí, gente Deixa eu achar aqui, viu? Esse... Ah, espera aí Que eu vou achar aqui Ah, pronto Achei Olha essa música, viu? Ela chama Ah, como eu te amei Benito de Paula Ah, como eu te amei Essa é muito intimista Deixa comigo O amor que eu tenho guardado no peito Me faz ser alegre Me faz ser alegre, sofrido e carente Ah, como eu amei Essa é de lascar Eu sonho, sou verso, sou terra, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Eu era feliz Era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu te amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, eu sonho, sou verso, sou sol Sentimento aberto Ah, como eu amei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Ah, eu era feliz Era vida Minha espera acabou Meu corpo cansado e eu mais velho Meu sorriso sem graça chorou Ah, como eu te amei Ah, eu caminhei Ah, eu caminhei Ah, não entendi Ah, eu amei Ah, eu caminhei Meu Deus Para que eu fiz esse repertório? Uma cantora que faz o repertório Quer chorar no repertório Não dá, Brasil Não dá Vou continuar cantando aqui nessa Ai, meu Deus Amor puro de Djavan Vou cantar Vou cantar essa Será que eu vou conseguir? Agora que vai lascar Eu vou ficar em pé Desbaratindo, olhando para as plantas Amor puro O que há dentro do meu coração Eu tenho guardado Para te dar E todas as horas Que o tempo tem para me conceber São tuas até Eu morrer E a tua história Eu não sei Mas me diga só o que for bom Um amor tão puro Que já nem sabe A força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo Tudo, tudo Quero mais que tudo Tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo Tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo Tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Aqui ou num outro lugar Que pode ser feio ou bonito Se nós estivermos juntos Haverá um céu azul Ou um amor puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Um amor puro, puro Não sabe a força que tem Meu amor, eu juro Ser teu e de mais ninguém Ser teu e de mais ninguém Que é dentro do meu coração Eu tenho guardado pra te dar E todas as horas que o tempo Tem pra me conceber São duas até morrer E a tua história eu não sei Mas me diga só o que for bom O que for bom Um amor tão puro Que já nem sabe a força que tem É teu e de mais ninguém Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Te adoro em tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Tudo, tudo, tudo Quero mais que tudo Te amar sem limites Viver uma grande história Adoro em tudo, 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 tudo Quero mais que tudo, tudo, tudo Te amar sem limites, viver uma grande história Essa é da dica aos meus filhos, meus três filhos Que eu adoro tanto, que tudo que vem deles Tudo, qualquer coisa, qualquer coisa Ai, meu pai do céu Ai, deixa eu ver aqui uma Gente, eu fiz, eu queria, eu Eu tô até gaguejando, meu Deus Ah, deixa eu fazer umas do projeto Ivete, Gil e Caetano Que eu tenho aqui Essa, olhos nos olhos Essa é linda Vamos levantar de novo, estou sentando pra gerar o intimismo Tô levantando Muita gente me pedia esse repertório nos shows Eu pensei que essa seria uma oportunidade linda pra cantar pra vocês Ao vivo, ainda que seja numa live Quando você me deixou o meu bem Me disse pra ser feliz e passar bem Quis morrer de ciúme Quase enlouqueci Mas depois, como era de costume Eu me obedecer Quando você me quiser rever Já vai me encontrar rever Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem demais E venho até remoçando Me pego cantando Sem mais nem porquê Tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Tantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Bem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz E venho até remoçando E venho até remoçando Me pego cantando Sem mais nem porquê Tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Bem mais e melhor que você Quando talvez precisar de mim Você sabe que a casa é sempre sua Venho assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz Ei na na, ei na na, ei na na Ei na na, ei na na Um beijo para os meninos de Caetano. Gente, deixa eu falar aqui. Além das nossas músicas favoritas, a gente também tem... Cadê, Cíntia? É agora no live. Deixa eu contar uma coisa a vocês. A turma da Seara está comigo desde a primeira live. Arrebentaram. Tem uma parceria da gente, comercial, e tem a parceria da emoção. Os caras mandaram sexta-bás, os caras estão arrasando. Vou mesmo falar da Seara. Calma, senhora. Calma, senhora, para falar de Seara, senhora. Estamos falando de Seara, senhora. A Seara preparou um presente especial para todas as mães. Uma promoção com lives muito bacanas no Seara Live Fest. Que legal. Estou sabendo isso. Que maravilha. Seara Live Fest. Essas lives vão poder aproximar mães e filhos nesse Dia das Mães tão diferente. E é claro que a Seara Gourmet está com a gente, trazendo mais sabor, qualidade e inovação. Aliás, está vendo esse QR Code? Porque tudo agora é QR Code, gente. Não tem como fazer de outra maneira. Põe o QR Code na tela. A câmera do seu celular, você põe aí no QR Code e você aponta e peça o seu produto Seara Gourmet na lojaceara.com.br. Então, pegou o celular, apontou no QR Code, lojaceara.com.br. Lá você tem diversas opções deliciosas para você comprar e receber em casa. Além disso, está tudo com a promoção de 20% de desconto para o Dia das Mães. Eita, obrigada, Seara! Vou lá também. A Seara mandou uns negócios. Hoje é Dia das Mães. Eu vou encher a cara de pizza. Você vai ver o que é bom patroce. Deixa eu ver qual é a próxima canção. Ah, hoje tem novidade. Eu vou lançar um EP hoje aqui com duas músicas novas para vocês. Duas parcerias lindas. E os meninos fizeram um videozinho para a gente editar aqui durante a live. Já eu falo deles. Vou continuar nessa onda aqui. Uma tigresa. Uma tigresa de unhas negras Iris cor de mel Uma mulher, uma beleza Que me aconteceu Esfregando sua pele de ouro marrom O seu corpo contra o meu Me falou que o mal é bom E o bem cruel Sensualizando, ó Enquanto os pelos dessa deusa Tremem ao vento teu Ela me conta Sem certeza Tudo o que viveu Que gostava de política em mil Novecentos e sessenta e seis E hoje dança no Frenetic Dancing Days Ela me conta que era atriz E trabalhou no hair Com alguns homens Foi feliz Com outros foi mulher Que tem muito ódio no coração E tem dado muito amor Espalhado muito prazer E muita dor E muita dor Mas ela ao mesmo tempo diz Que tudo vai mudar Porque ela vai ser o que quis Inventando o lugar Onde a gente A natureza feliz Vivam sempre em comunhão Que a tigresa possa mais Do que o leão As garras da felina Me marcaram o coração E essas besteiras de menina Que ela disse não E eu corri pro violão no lamento E amanhã nasceu azul Como é bom poder tocar um instrumento E amanhã nasceu azul Livete Lindo onde você estiver Meu amor Deus lhe abençoe Eita coisa linda Vamos continuar Não vou parar não Que agora eu sou DJ Atividade Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só penso em você Só penso em você Em querer te encontrar Só penso em você Só penso em você Em querer te encontrar Lembro do beijo Lembro do beijo Lembro do beijo Lembro aquele beijo que você me deu Lembro do beijo E que até hoje está gravado em mim Quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir Chama o marido Chama o filho pra dançar Liga pra mãe Manda beijo pra mãe Abraça todo mundo que tá em casa Marca um crush Eu lembro o beijo que você me deu Ah, se eu lembro Que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem Fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Oh, 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 yeah Sinto que me perco no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir E deixo você ir Eu faria tudo pra não te perder Assim Mas o dia vem E deixo você ir E deixo você ir E deixo você ir Eu não deixo, não Eu não deixo, não Não, não, não Deixo você ir Deixa eu não, deixo, deixa eu não Deixa eu não, deixo, não Deixa eu não Que delícia Gente Deixa eu usar meu sorinho Vocês deixam Que aqui não dá pra botar atrás da caixa Sou eu, eu mesmo O sorinho tá geladinho Pra quem não sabe Eu uso esse sorinho Pra ele lavar as cordas vocais Pra quem é cantor que tá começando Essa é a dica Tem outras dicas também, né, gente Aquecer a voz antes de começar o show Mas eu confesso a vocês que hoje aqui em casa foi um corre-corre Vocês não tem ideia do corre-corre que foi pra gente fazer isso aqui Porque a rotina da casa não muda, né Enfim Mas eu sou mãe, mãe é isso Graças a Deus eu sou mãe E hoje eu tô podendo brindar o meu dia Então um beijo pra todas as mães mais uma vez de todo o Brasil Como eu falei As mães de ventre, as mães de coração Os pães que são os pais Que colam nas mães Pais que fazem o papel de mãe e pai Pessoas que cuidam Pessoas que abrigam Pessoas que lembram Pessoas que vão Enfim O amor A maternidade Ela pode estar em todo mundo Basta exercitar Então um beijo a todas as mamães Do Brasil Do mundão E dizer que a gente Com fé em Deus Vai sair logo dessa quarentena Dessa grande loucura Que a gente tá vivendo Mas eu acho que assim Cada um entregando um pouco do seu Um pouco do que pode Do que sabe fazer E a gente vai chegar lá adiante Vou falar das parcerias Eu vou lançar um EP hoje Achei que essa seria uma grande oportunidade Porque eu acho que virtualmente a gente pode colaborar São dois meninos lindos Lindos de tudo Lindos de beleza Lindos de alma E lindos de talento Os dois são compositores As meninas estão gritando Calma menina Já vamos Já vai Os dois são grandes de talento De vozes De tudo Eu vou chamar Primeiro Ele que era meu fã Que ia para os meus shows Fez um texto lindo Essa semana Para falar da nossa parceria Esse menino lindo Eu tô falando de Jão Jovem Jão Que chega para arrasar Que chega para completar A música popular brasileira Dizia a ele que É um privilégio Ele falou Ai, Vede Eu tô começando E você está gravando comigo Jão A gente Já nasce grande Quando o coração é bom Me confiar Pode confiar Se eu não te tenho Não quero mais ninguém Lembra de nós O tempo é veloz Nos conhece Nos conhecem Queria saber como está Se aprendeu a se virar Coisas banais da sua vida Então me liga Ah, me liga A vida muda A vida muda Mas nada muda Me sento tão solto Agora que não me segura Você foi pra cidade grande Meu quarto ficou tão pequeno Já deve ter achado alguém Mas eu não te condeno Mas eu não te condeno Queria te telefonar Quem sabe te fazer lembrar De quando a gente era um do outro Então me liga Queria saber como está Se já aprendeu a se virar Coisas banais da tua vida Então me liga Um abraço a ele Me liga Me liga Me liga Me liga Me liga Me liga Queria te telefonar Saber de quem eu te lembrar Se já aprendeu a se virar Então me liga Queria saber como está Se já aprendeu a se virar Coisas banais da tua vida Então me liga Me liga Um beijo, Jão Ai, gente, eu errei a letra ali Fechei os olhos pra sonhar com o Jão Faço de novo Fazer de novo Eu vou fazer de novo Pra não errar O que vocês acham? Tá bom Eu vou dar um segundo Pra poder a gente organizar aqui o vídeo Porque eu quero que essa música Vocês salvem ela Ah, tem um QR Code na tela Que vocês podem baixar essa música Nesse exato momento Então eu vou cantar ela direito agora A gente vai botar o QR Code Você aponta o celular pro QR Code E essa música você pode baixar agora Essa música Eu queria Deixa eu ajeitar o vídeo aqui Cíntia Você vai me dizer quanto é que pode Porque eu errei aquela parte Queria te telefonar Quem sabe te fazer lembrar Eu não quero errar Eu não quero errar Deixa eu botar aqui Eu vou botar aqui Deixa eu botar aqui Uma letrinha pra mim Pode deixar Pode confiar Se eu não te tenho Não quero mais ninguém Lembra de nós O tempo é veloz Nos conhecemos Tínhamos dezesseis Você foi pra cidade grande Meu quarto ficou tão pequeno Já deve ter achado alguém Mas eu não te condeno Mas eu não te condeno Queria te telefonar Quem sabe te fazer lembrar De quando a gente era um do outro Então me liga Queria saber como está Se já aprendeu a se virar Coisas banais da sua vida Então me liga Ai, ai, ai Me liga A vida muda A vida muda Mas nada muda Me sinto tão solto Agora que não me segura Você foi pra cidade grande Meu quarto ficou tão pequeno Já deve ter achado alguém Mas eu não te condeno Mas eu não te condeno Queria te telefonar Quem sabe te fazer lembrar De quando a gente era um do outro Então me liga Queria saber como está Queria saber como está Se já aprendeu a se virar Coisas banais da tua vida Então me liga Me liga Me liga Me liga Me liga Me liga Queria te telefonar Quem sabe te fazer lembrar De quando a gente era um do outro Então me liga Queria saber como está Se já aprendeu a se virar Coisas banais da tua vida Então me liga Me liga Coisa linda Agora sim, amor Respeita Respeita que o menino tem talento Um beijo, João Obrigada pela parceria Obrigada pelo convite Meus fãs devem estar amando Cintia, aperta aqui pra mim O meu celular, por favor Que encerrou na live do celular E eu quero recomeçar uma live Tem pra mais de quatro horas Que eu já estou aqui Porque já encerra Vambora Vitão Vem, Vitão Ai, Vitão lindo Beijo Lembrar você, Vitão Que próximo DVD Eu quero o seu cabelo todo emprestado Aliás, eu quero você todo emprestado Ai, que coisa linda Minha mãe sempre me falou Filha, cuidado com tanto jogo de amor Que essa vida nada é fácil Isso tem razão Mas sempre o coração Pergunta se é sim ou não E a gente fala, é claro Deixa o pensamento de lado Pensar com pensamento é mais faro Errei de novo, errei, pode parar Não, pelo amor de Deus Estamos lançando o EP Não vou Vou me levantar Vou me levantar Disseram que era pra ficar sentada Pra poder combinar com o Vitão Eu vou ficar em pé Que ele tá em pé Pode voltar É ao vivo, meu irmão Não tô pra isso Fica tensa Esse negócio meu tá duro Isso aqui, ó E não pode chamar uma pessoa pra dar massagem Que tá de quarentena Isso aqui meu tá uma pedra, mano Vamos nessa Vai, Vitão Fica, mamãe Cadê, Vitão? Cadê, Vitão? Aí vem, garoto Minha mãe sempre me falou Filha, cuidado com tanto jogo de amor Que essa vida é nada fácil Isso ela tem razão Sempre com o coração Pergunta se é sim ou não A gente fala, é claro Deixa o pensamento de lado Sabe que o sentimento é mais claro Decidir com a cabeça é tão raro Longe de você Talvez possa ser Bom pra se esquecer Nada que o banho de mar não acabe Eu sei que quando passar A gente deixar todo o sol entrar na janela Como se fosse luz Tão doce que me trouxe luz De noite, Vitão Só sei que eu já tô muito bem Prefiro sem ninguém Inspirada pra dançar Além de família, amigo, bom lugar Não quero mais nada Que possa lembrar de nós Outra vez Outra vez Outra vez Quem sabe Pra frente Vai saber Longe de você Talvez possa ser Bom pra se esquecer Nada que o banho de mar não acabe Eu sei que quando passar A gente deixar todo o sol entrar na janela Como se fosse tu Doce que me trouxe luz De noite Deixa o sol entrar, amor Deixa eu te lembrar Sei que todo esse calor Não vai te queimar Deixa o sol entrar, amor Deixa eu te lembrar Sei que todo esse calor Não vai te queimar Eu sei que quando passar A gente deixar todo o sol entrar na janela Como se fosse tu Tão doce que me trouxe luz De noite Vitão! Coisa linda! Você é lindo! Ai, meu Deus! Que delícia Então, baixa a música pelo QR Code Que tá na tela Obrigada, obrigada, Vicíntia Vicíntia tá arrasando Vamos mais aqui Pois é Aponta a câmera pro celular Tem um QR Code É só baixar as músicas agora As duas Com o Jão E com o Vitão Meninos Adorei A gente vai se encontrar Vai chegar a hora Num escala zero a dez Mas eu te dou cem É você É você É você, só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você É você É você Só você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz O meu desejo é desejar você Numa escala zero a dez Eu te dou cem E cem parece pouco pra você É pouco Mas um milhão de corações Eu quero um O seu é o bastante pra eu viver Deixa eu te levar pra ver flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as cores A gente ama até o sol se for Vamos ver no céu assim Vai, todo mundo É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você Deixa eu te levar pra ver as flores Colorir nosso jardim de amor Enquanto o céu vai misturando as flores A gente ama até o sol se for É você É você É você Só você Que sabe me fazer feliz Que chega em meu ouvido e diz Que o meu desejo é desejar você É você Só você Que sabe me fazer feliz Sabe me fazer feliz Ou voz linda de Luana Ave Maria Que o meu desejo é desejar você Luana te amo Saudade, viu, nego? Você O meu desejo é desejar você É desejar você Te amo, Laurence E pra continuar no clima E por falar em mamãe Marília Feliz primeiro dia das mães pra você É bom, né, nega? Afim, Maria O nosso amor vencer Agora longe de você Vivendo toda essa loucura Fingindo essa independência A verdade é você quem eu quero E pro meu coração não existe outra cura Tantas coisas de dar sem pensar Eu orgulho sua vaidade Coisas que só descobri com o tempo Sozinha eu rezo baixinho Na esperança de fazer O nosso amor vencer E o nosso amor vencer De tanto que eu pedi a Deus E ninguém vai conseguir Nos separar outra vez E o nosso amor vencer De tanto que eu pedi a Deus E ninguém vai conseguir Nos separar outra vez Eu não me sinto preparada Pra ver você ficar com outra pessoa E desmoronar o que nós dois Construímos Uma história de amor Que entre quatro paredes Não tinha censura Quanta coisa dita sem pensar Seu orgulho Sua vaidade Coisas que só descobri com o tempo E sozinha eu rezo baixinho Na esperança de fazer O nosso amor vencer E o nosso amor vencer É Marilinha Do tanto que eu pedi a Deus E ninguém vai conseguir E ninguém vai conseguir Nos separar outra vez E o nosso amor vencer Tanto que eu pedi a Deus E ninguém vai conseguir Nos separar outra vez Puxa essa laçura e dança Que entre quatro paredes Não tinha censura Eu me levantei Porque minha perna Eu não tô tintindo nada Essa aqui, ó Começou a formiga Minha perna está formigando Agora eu vou partir Pra um clima bem intimista Essa música eu gravei No projeto Pra Timaya Mandar um beijo pra Ganja Daniel Ganja Saudade de você também Aliás, meus amigos todos Duane Azul da cor do mar Ah, se o mundo inteiro Me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Razão para viver Ter na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Ah, se o mundo inteiro Me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi E na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos vir achar Pelo menos vir achar Razão para viver Viver Na vida algum motivo pra sonhar Ter um sonho todo azul Azul da cor do mar Teagan Viver You Azul da cor do mar Azul da cor do mar Azul da cor do mar Um beijutinho onde você estiver Não para não que eu vou dele de novo aqui Eu vou Essa é boa demais também Laves de mel Nossa igreja do Tim Vamos cantar Deixe que eu sinta teu corpo Que eu vejo teu corpo Teus lábios de mel Criolo! Deixe que eu te abrace agora Que a noite lá fora Ficou pra depois Venha ser a companheira esperada Corpo junto, mãos dadas Preciso de você Me sinta lá de dentro A vontade Meu olhar é verdade Eu quero só você Todo bom! Deixa 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 Deixe que eu te abrace Te embale no sono Meu corpo no teu Deixa que eu te desperte Sussurri baixinho Teu nome pra depois dormir Vem nascer amada Amante de desejos Quero me perder nos seus beijos Eu quero hoje te amar Venha ser a companheira esperada Corpo junto, mãos dadas Preciso de você Deixe que eu te abrace agora Deixa 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 que eu sinta o teu corpo Que eu vejo teu corpo Teus lábios de mel Deixa Deixa Deixe que eu te abrace agora Que a noite lá fora Ficou pra depois Venha ser amada amante de desejos Quero me perder nos seus beijos Eu quero hoje te amar Venha ser Alcançar Dese man Oante dentro da vontade Teu olhar é verdade Eu quero só você Deixa 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 Uh, uh, uh . Oh, uh, uh, uh Deixa Deixa. Então deixa, deixa, deixa. Deixa, deixa. Criolo, meu irmão, um beijo pra vocês. Minha gente, estou aqui dizendo a vocês que a PicPay é um parceiraço da gente. Vocês podem continuar doando. Está vendo esse QR Code aí? PicPay. Pois é, você baixa o aplicativo PicPay, faz a sua conta rapidinho, aponta o celular pra tela. Tem um QR Code aí na nossa tela da live. E aí você vai lá, tem várias opções pra você doar. Manda ver, bota pra quebrar a PicPay. Que parceria linda. A PicPay está arrasando. Parabéns a vocês. Olha, deixa eu falar uma coisa. Vou fazer mais minhas. Vou fazer mais minhas, peraí. Peraí. Bota um aqui que o povo adora. Os meus fãs. Peraí, viu, gente, que esse curso aqui, como da outra vez que o Marcelo falou, usa o cérebro. Aqui, peraí. Meu Deus do céu, peraí, viu? Aqui em cima. Aqui. Pronto. Vamos levantar. Perna formigando, é isso aí. Aí, René. Manda mais. Vamos cantar. Vamos cantar. Se eu olhar pra trás, Virei na minha estrada, Virei na minha estrada, Curvas e atalhos onde às vezes me perdi. Onde eu também achei o meu maior presente, Aquele que eu guardo e vivo a cada amanhecer. Foi você quem leu, Foi você quem leu, Ou quem soube ao menos me mostrar, Uma imensidão de cores no olhar. Foi você quem leu, O que já estava escrito em mim, E me ajudou a descobrir. Canta, gente, Que hoje eu levo, Dentro do meu peito, É o meu maior presente, O amor, Que me faz cantar, Que me leva, A qualquer lugar, O amor. Foi você quem leu, Ou quem soube ao menos me mostrar, Uma imensidão de cores no olhar. Foi você quem leu, O que já estava escrito em mim, E me ajudou a descobrir, O amor, Que hoje eu levo, Dentro do meu peito, É o meu maior presente, O amor, O amor, O amor, Que me faz cantar, Que me leva, A qualquer lugar, O amor, 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 Que beleza, Deixa eu tomar uma aguinha aqui, Jogar meu soro, Gente, Sabe o que eu vi? Eu estou com um monitorzinho aqui para mim, Espera aí, É o seguinte, Eu me arrumei, Eu me maquiei, Eu fiz o cabelo, E eu estou fazendo rabo de cavalo, Porque eu não sei fazer, Babyliss, Eu fiquei quase, Ranquei meu cabelo, Uma perda daquela franja, Sabe? Eita, Sabe aquela menina do vídeo? Fui tentar um Babyliss, Queimei aqui, Queimei a franja, Um horror, Então eu aderiria o rabo de cavalo, Que eu jogo, Faço e três, Só que eu, E eu me maquiei, E eu botei a roupa aqui, A Rine, Graças a Deus, A Rine, Rine, Obrigada, Aí eu fiz o cabelo, Só que aqui atrás, Quando eu virei assim para cantar com o Vitão, Eu senti que, O babado gritou, Ok, Brasil, Vamos perdoar que a cantora está, Bye, A natura, Também mandou, A natura arrasa, Maquiei sozinha, Aí fica fácil, Não é meu bem? Botei meus cílios, Botei meu batom da natura, Que dura, Vinte, Quarenta e oito horas, Tantas horas, Para ver já muito, No dia das mamães, E aí apareceu aqui um chumaço, Com um chumaço na cabeça, De uma tribo de paz, Aí botei um tic tac, Cíntia está ali, Dizendo que está aparecendo, Cíntia está ali, Bete, Está aparecendo, E os besouros estão dando na luz, Amor, Deixa os besouros chegar, Deixa os besouros chegar, Deixa eu falar da Renner, Bom matar a saudade, Mesmo de longe, A energia é incrível, E eu não poder estar aqui, Oferecendo esses momentos, Junto com a Renner, Eu fiz esse textinho, Mas eu acho que não precisa, Da gente fazer texto não, Então aproveita gente, Aponta o celular do QR Code aí, A turma da Renner, Está dando 20% de desconto, Está tudo lá no aplicativo, Entra no site, No app da Renner, Tudo 20% de desconto, E mais 10% em itens de inverno selecionados, Corre lá, E o frete, Olha, O meu macacão está lá, Compra lá gente, Vai a Renner mandar mais para mim, Show, Deixa eu ver aqui, O que é que eu vou cantar para vocês, Ah, Eu queria cantar, Segredo, Espera aí, Deixa eu ver aqui, Cantei essa, Já cantei essa, Já cantei, Pô, Já cantei um bocado, Ah, Vou cantar essa aqui, Eu amo, Eu até, Eu botei palma, Que eu sou carente, Atrás da porta, Busca linda, Quando olhaste bem, Quando olhaste bem, Os olhos meus, E o seu olhar era de adeus, Juro que não acreditei, Eu te estranhei, Eu te estranhei, Me debruzei, Sobre o teu corpo, Me unir, E me arrastei, E te arranhei, E me agarrei, E me agarrei, Nos seus cabelos, No teu peito, Teu pijama, Nos teus pés, Ao pé da cama, Sem camisa, Sem camisa, Sem coberta, No tapete, Atrás da porta, Reclamei baixinho, Dei pra maldizer o nosso lar, Pra sujar teu nome, Te humilhar, E me vingar a qualquer preço, Te adorando pelo avesso, Pra provar que ainda sou tua, Pra mostrar que ainda sou tua, Dei pra maldizer o nosso lar, Pra sujar teu nome, Pra sujar teu nome, Te humilhar, E me vingar a qualquer preço, Te adorando pelo avesso, Pra mostrar que ainda sou tua, Pra mostrar que ainda sou tua, Pra provar que ainda sou tua, Pra provar que ainda sou tua, Pra provar que ainda sou tua, Ai, gente, Vocês tão gostando desse repertório, Eu achei que foi uma oportunidade linda da gente cantar muitas coisas, Deixa eu ver aqui, Cantei essa, Cantei essa, Cantei, Cantei, Essa aqui pros meus fãs. Meu segredo, Só o tempo vai calar, Esse coração que insiste em dizer não e me faz amanhecer sozinho sem o teu carinho. Amor, vem me buscar, só o tempo irá dizer se é mesmo a razão que vai falar mais alto, Será que eu vou te ter mais cedo? Você já sabe o meu segredo Pra sempre vou te amar Se você voltar, tudo vai valer Você pode até duvidar, mas seja como for não tem como esse amor morrer Se você voltar, tudo vai valer Se você voltar, tudo vai valer Você pode até duvidar, mas seja como for não tem como esse amor morrer な、な、な、な、な,なへ Só o tempo irá dizer se é mesmo a razão Que vai falar mais alto? Ou será que eu vou te ter mais cedo Você já sabe o meu segredo Pra sempre vou te amar Se você voltar Tudo vai valer Você pode até duvidar Mas seja como for Não tem como esse amor morrer Se você voltar Tudo vai valer Você pode até duvidar Mas seja como for Não tem como esse amor morrer Não posso Não posso pegar minha peça Eu tô com fome Não sei você Eu tô com fome Me dá um belisco Ai, não sei você Mas, mas, cadê minha peça? Cadê? Cadê? Cadê minha peça? Eu quero uma peça agora Não liga Ai, que coisa linda Eu vou começar aqui Pode pegar essa pra você Maria, minha puchu, cuchu, cuchu Te amo Vou dar um beijinho em você Que tá me ajudando Ai, que família linda que eu tenho Coelho vai dar Vista Seara Não, mas eu tô precisando mesmo, cara Que pedaço pequeno é esse, Maria? Moça Seara Deixa eu falar Fala de boca cheia Rapaz, que beleza Marguerita no barro Marguerita no carro É lançamento exclusivo da Seara Pizza Seara Gume Vai chegar aos supermercados Olha eu pescando ali E no delivery Gente, no delivery vai ser babado Vai ter no supermercado No delivery esse mês Os sabores Calabresa Cebola roxa Marguerita Essa que eu tô comendo São feitas com fermentação natural Molhos E farinhas italianas Mas como Mas tá muito gostoso Fica pronto no forno Em 10 minutos 10 minutos Ah, você fez Não foi minha fofura 10 minutos E traz o sabor A qualidade que só Seara Gume tem E o melhor de tudo É que todo mundo pode receber em casa Com segurança Pra comprar é só apontar na câmera O negócio é apontar na câmera O celular Tem um QR de code aí da Seara Tem um descontex Beleza 20% de desconto Pra você e sua mãe Essa parte aqui Não vou dispensar Nós somos filha de Deus Deixa eu dar a Cíntia ali Cíntia tá arrasando No TP No negócio do vídeo Dos caras Não repare não Que eu tô com fome mesmo Vou escolher Vou escolher aqui Uma música Não, não Deixa aí que eu vou derrubar Daqui a pouco Não vai acabar Cíntia Eu acho que vocês vão gostar É uma música Que quando eu comecei a sair Assim Minha mãe deixava eu ir pras festas Ia me buscar Claro Pelo amor de Deus Gente, avisa a mãe onde tá Pelo amor de sempre Esse negócio de Ah mãe, não vou avisar Souberto que passou Um coração de uma mãe Avisa a mãe, avisa Olha ele tocando o guardanapo Olha Pra depois A gente fazer aquela Faixinha gostosa Liga pra mãe, viu gente Esse negócio de Ah, pô Já tem que ligar pra minha mãe Liga Liga porque mãe gosta De saber onde o filho tá Cheguei, fui Tão fazendo Tão acontecendo Cheguei em casa Mãe, botei o casaquinho Tá chovendo Leva o guarda-chuva Faz tudo que a mãe pede, gente Mãe é um negócio poderoso Ah, e essa música Quando minha mãe deixava eu sair Eu ia pras festas E tinha essa música De uma cantora que eu adoro Chama Sadea do Gente, será que eu canto essa? Se eu errar o inglês Vai errando mesmo, tá? Essa é pra você Dá aquela chamada No parceiro, na parceira Na almofada Na vassoura No cachorro No filho Ou então vai pra janela Cantar Sim, já bota ali que eu vou dar pra escada Diamond life Lover boy A moving space with minimal waste And maximum joy City lights In business night When you require streetcar design For higher highs No place for beginners No place for beginners No sensitive heart When sentiment is love to change No place to be ending But somewhere to start No need to ask Que esbooth a poeira Agora você chorou, diga aí Esbooth a poeira 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 A pizza deu um rap, viu? Não vou mentir Lasting love And our marriage in the way No place for beginning's a sense if it's hard When sentiment is love to change A place to be indie but somewhere to start No need to ask with smooth operator Smooth operator Smooth operator Smooth operator Move to coast, let's lay to Chicago Western Mouth Across the north and south to Key Largo Love for a sail Smooth operator 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 Uh, Radamês arrasou! Oh, Marcelos arrasou no sax original! Meu Deus, vou aqui, um sinal! Eu jamais quis deixar você ir Mas quem de nós poderia saber O quanto difícil iria ser Não ter sonhos pra compartilhar Eu jamais quis deixar você ir Mas quem de nós poderia saber Mas quem de nós poderia saber O quanto difícil iria ser Não ter sonhos pra compartilhar Não ter sonhos pra compartilhar Temos horizonte Temos horizonte além do mar Ainda temos tempo Ainda temos tempo, amor, pra dar Ainda temos tempo, amor, pra dar Mesmo com medo Eu quero me aventurar E ficar E ficar E ficar Me dê um sinal Do que eu devo fazer De como agir Me diz aí Pra deixar ser Que tem que ser Só eu e você Eu e você Eu e você Amor Aquelas palavras Não sabem da minha cabeça Embora eu queira que você se esqueça Pra gente pintar Um novo momento Um recomeço já sem sofrimento Vou aonde for pra te encontrar Temos horizonte além do mar Ainda temos tempo, amor, pra dar Mesmo com medo Eu quero me aventurar Eu quero me aventurar E ficar E ficar Me dê um sinal Do que eu devo fazer De como agir Me diz aí Pra deixar ser Pra deixar ser O que tem que ser Só eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Eu jamais quis deixar você Eu e você Eu e você Pulou Você chegou Me deixou assim Com os pés fora do chão Pensei que bom Parece Enfim acordei Pra renovar meu ser Faltava mesmo chegar você Assim sem avisar Acelerar Um coração que já bate pouco De tanto procurar por outro Anda cansado Mas quando você está do lado Fica louco de satisfação Solidão Nunca mais Você caiu do céu Um anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Pensei que bom Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Lua e cintilante Cometa em forma de gente Invasor do planeta amor Você me conquistou Me olha Me toca Me faz sentir Que é hora Agora Da gente Você caiu do céu O anjo lindo que apareceu O anjo lindo que apareceu Com olhos de cristal Pensei que bom Eu nunca vi nada igual De repente Você surgiu na minha frente Lua e cintilante Lua e cintilante Cometa em forma de gente Invasor do planeta amor Você me conquistou Me olha, me toca, me faz sentir Que é hora, agora, da gente ir Me olha, me toca, me faz sentir Que é hora, agora, da gente ir Me olha, me toca, me faz sentir Que é hora, agora, da gente ir Para não, que é a DJ ficou a pizza e botou pra concentrar, menina. Tá precisando desse carboa, esse é o famoso carboa sucesso. Acordo mais um dia ao seu lado Agradecendo sempre ao Senhor A felicidade está em coisas simples Como seus gestos de amor Doi Mesmo nesse mundo de ilusões Eu não vou me render às sensações Porque eu quero acordar com você Quero sorrir com você Quero estar com você Amor, quero viver com você Quem me dera saber Todos os mistérios de uma mulher Para poder sim O que de mim você quiser Envolvidos neste sentimento O bem que me faz sentir a cada momento Porque eu quero acordar com você Todos os dias Eu quero sorrir com você Quero ficar com você Amor, eu quero viver com você Melinho, ponto de equilíbrio Um beijo pra vocês Adoro essa música Quero ficar com você Quero ficar com você Amor, eu quero viver com você Amor, eu quero viver com você Porque eu quero Porque eu quero Quero encontrar com você Quero encontrar com você Porque eu quero Quero viver com você Quero viver com você Eu quero te abraçar Quero sorrir Ai, meu Deus do céu Gente, eu queria Fazer uns agradecimentos Durante todo esse tempo Que a gente está em quarentena Eu tenho tentado Junto com a minha equipe Enfim, com as pessoas Que trabalham comigo Movimentar Levar ajuda A muitas pessoas Dentro das nossas possibilidades Como eu falei Daquela outra vez Faz grande Quem consegue fazer grande Faz grande Quem consegue fazer pequeno Então Toda Vocês estão ajudando Aí no QR Code Vocês estão ajudando E a gente tem o dever E a E a A coisa boa Que é Ter a oportunidade De ajudar E entender isso Como algo Relevante Nas nossas vidas Então assim A gente tem feito Milhões de doações Durante todo esse processo Vamos continuar fazendo Com fé em Deus Vamos continuar Caminhando dentro Dos desígnios Que são de Deus São nossos Do que a gente tem Aprendido da vida E das oportunidades Que a vida tem dado Para mim Especialmente Eu posso falar aqui Meu nome Mas falo em nome De muitos Que trabalham comigo Então Eu queria agradecer Algumas pessoas Algumas empresas Que tem ajudado a gente Por exemplo A Série Zé Eu vou falar da Série Zé Eu queria agradecer Que eles fizeram Uma doação De algo 70 Assim Era tanto Caminhão chegando Tanta coisa Eles extrapolaram O que a gente tinha O que eu tinha pedido A Série Zé Eles doaram Mas eles doaram Com coração Eles se entregaram Então a família Série Zé É uma empresa De credibilidade De muitos anos Assim como a René Assim como A Seara Enfim Da Turma da Natura É uma coisa É gente que trabalha Com gente Há muito tempo Que procura entender O que é que a gente gosta Como é que a gente Se sente bem E se desfeliz A Turma da PicPay Achou uma maneira De fazer com que a gente Doasse Então Hoje é o dia das mães É um dia que a gente Tem que comemorar A gente fala Pô, a gente está em quarentena O bicho está pegando A gente está triste Tem gente que está passando Necessidade nesse momento E a gente está se mobilizando Para doar Mas a gente não pode perder Um fio De estrutura Das coisas que a gente acredita A mãe é algo importante E quando eu falo celebrar Não necessariamente A gente tem que fazer festa Mas a gente tem que fazer brindes Os agradecimentos Agradecer a Deus Para a gente estar aqui Eu não choro Não é Porque eu também sinto essa onda A gente se pega nessa onda Eu fico pensando Em tanta gente Que nesse momento A gente fala da chuva Da beleza da chuva E a gente pensa também No lado difícil Que são pessoas Que não tem onde viver Onde morar Tanta coisa Que tem que se pensar Que às vezes a gente fica Que eu quero passar para vocês Um positivismo Um otimismo Que eu acho Que a gente tem que ter Nas situações mais loucas Da vida Se a gente não tiver Respirar fundo E tentar entender A gente enlouquece de fato Então Como eu falei a vocês Agradeço a essa turma Que graças a Deus São meus parceiros comerciais Como eu falei E na hora que eu precisei Que eu liguei É gente que consegue Se mobilizar Para essas pessoas Que a gente pensa E que a gente se emociona E essa celebração É um agradecimento diário Que eu faço Há que se aprender muito Nessa situação Que nós estamos vivendo Embora muito difícil Há que se aprender Alguma coisa E eu acho que Um dos aprendizados É não perder O eixo Da celebração De estarmos vivos De termos A quarentena Como uma das nossas Alternativas Embora seja muito difícil Mas poderia não haver Alternativa Se a gente pensar Se formos pessimistas Poderia não haver Uma alternativa E a gente está Buscando Pessoas estudando Pesquisando Existe a maneira De a gente Se resguardar em casa E Entendendo isso Mas é preciso celebrar Agradecer Brindar essas mulheres Então eu faço aqui Um Um trocadilho Com a turma Da Ai meu Deus Fazer um brinde Da Cérezé Dos meninos Da Cérezé Que é uma família Que trabalha Já há longos anos De muita credibilidade Agradecer a vocês Pela parceria E dizer que eu quero brindar A Cérezé sem álcool Chegou aqui em casa Que os meninos sabem Que eu gosto Da Cérezé sem álcool E hoje eu fiz o meu brinde Acordei No almoço Botei para mim mesma Brindei Brindei a minha família Brindei a minha saúde Brindei A oportunidade De poder fazer isso E contar com tanta gente Para me ajudar A levar a outros Isso é uma possibilidade Uma oportunidade Gigantesca E eu quero saber Aproveitar isso Da melhor forma Saber aproveitar A minha força Como artista Da melhor forma Botando a mão na massa Eu quero botar a mão na massa Eu quero poder falar Mas eu quero mesmo É botar a mão na massa Realizar Transformar coisas Das que eu acredito Que muitas vezes Coincide com as coisas Que muita gente acredita Mas eu quero mais É botar em prática Que eu acho que Ganhamos muito mais com isso Então agradecer Obrigada demais A Cérezé Agradecer a Renner Não só por estar aqui conosco Falei para vocês Imagina essa corrente De solidariedade No combate ao coronavírus Eu vou ler aqui Um textinho que eu criei para mim Para não perder Que essa turma Eu tenho que agradecer Através do Instituto Lojas Renner A marca fez uma doação De 4 milhões de reais Para ajudar instituições de saúde E está doando Junto com parceiros Mais de um milhão De máscaras e aventais Para hospitais De vários estados do Brasil Além disso A Renner está apoiando Comunidades E vai realizar Agora uma doação De 5 toneladas de alimento Para a Cufa da Bahia Para o programa Mães da Favela E eu estou muito feliz com isso Muito Eu só tenho a agradecer A vocês Demais Eu tenho que parar Esse tempo da live A gente está se divertindo Mas é preciso falar isso Porque a gente está Produzindo maneiras De chegar Nessas pessoas que precisam A Cérezé sem álcool Doou 70% 70% Do qual Calma Doou álcool 70% E cestas básicas A Natura doou Fez doação De sabonetes em barra Eu achei isso Muito massa Da Natura Foram muitos Sabonetes em barra A gente fomentando Essa coisa De lavar as mãos Não há Às vezes não tem álcool Para levar as pessoas Lavar as mãos Com água e sabão Isso é uma forma De higienizar De ter cuidado E também não levar a mão A boca O olho Ou o nariz Tentar se educar Usar a máscara Usar a máscara É fundamental É fundamental A gente pega o vírus Através de secreções Espirros Tosse Um pega numa coisa Pega no nariz Tem gente que Manifesta doença Tem gente que não manifesta Na dúvida Vamos seguir o roteiro Que tem que seguir A Seara Através da parceria Está doando Ao Hospital do Amor Que é o Hospital de Barretos E a Cufa Central Única Da favela O supermercado Guanabara Está fazendo doação Desculpa Doação de alimentos Aos funcionários Que estão trabalhando Todos os dias Com muita dedicação A Tuma da Plie Doação de máscara 100% algodão Sutiãs de amamentação E sutiãs Para prótese externa Desculpa gente A Vatim Fez doação de alimentos E doação de álcool Obrigada Vatim Obrigada Alge Barbosa Que fez doações De cestas básicas Muitas Me ajudaram Eles doaram cestas básicas E as cestas que eu comprei Eles me deram Um desconto assim Maravilhoso Agradeço a vocês A Dragi Que é a minha amiga De São Paulo Que confeccionou Muita coisa De máscara De pano Muita Que foi como Ela encontrou uma maneira Ela faz lembrancinha Ela encontrou uma maneira De doar E ela fez Muita máscara A gente saiu doando Por muitos lugares A Requite A doação de remédio Rect Desculpe Desculpe Rect Com doações de remédios E suplementação alimentar Que isso é importante também A doação de remédio Shopping Bela Vista Fez doação de cestas básicas Muito obrigada O Bloco Coruja Fez a doação de camas box Que a gente mandou Para o hospital De campanha daqui A transportadora Graneiro Que vai transportar Todas essas doações Muito obrigada A Ótica A Fábrica Fez doação de óculos hospitalares Muito obrigada Instituições que serão ajudadas Pelas doações Através do PicPay Dessa nossa live Hospital do Amor Que é o hospital de câncer de Barretos Hospital Aristides Malteis E a ACD Que são parcerias minhas também Vitalícias Eu quero me doar o máximo Para essa turma Sempre Vocês contem comigo Com a nossa música Com tudo Agradecer a IES Agradecer Só um pouquinho Volto ali Cíntia, por favor Agradecer a produtora IES Que é a minha produtora Que fez um trabalho Eu tenho as minhas exigências E as maneiras de pensar Sobre a minha live Como poderia ser Então Todo mundo seguiu a risca Exatamente como eu queria E eles sabem Do que eu estou falando Baixa aí um pouquinho A IES A turma do YouTube Meus parceiraços Que fazem essa transmissão linda Um beijo O YouTube Poxa Tão necessário Nesse momento E sempre entreteu a gente E hoje Essa necessidade Se faz mais presente Muito obrigada A Universal Music Por ter liberado os áudios De muitas músicas Que eu pedi aos meninos A Caco Music Que é a minha editora E a Macaco Gordo Rapaziada Que disponibilizou O material deles Para que nós montássemos aqui Sem os profissionais Queria agradecer A Marcela Araújo Meu cunhado Que carregou muita coisa Toinho Cíntia Maria Daniel Nossa família Se reuniu E a gente montou Todo o esquema aqui Porque E eles abriram mão De ter o domínio Sobre o equipamento Isso é muito legal Queria agradecer a vocês Parabéns Marcela Montou essas câmeras Fechou o quadro Arrasou Marcela A gente vai abrir Uma produtora Só Se eu dar Macaco Que eu não estou aqui Para dar rasteira em ninguém Eu sou mulher direita Viu E agradecer a vocês Eu tinha mais um Um bocado aqui Mas a gente vai ter Que terminar a live Dizendo a vocês o seguinte Eu vou cantar aqui Uma das coisas que eu preparei Ó Eu posso cantar mais quatro? Acho que Vou cantar mais quatro Eu vou cantar A Paz Que é uma música linda De Gilberto Gil Que eu acho que diz muito Para a gente Deixa eu falar uma coisa A vocês Nesse momento Quando a gente Pensar alguma coisa difícil Vamos tentar Mudar o foco do pensamento Aí você fala assim Para mim Mas Ivete É tão difícil A gente está passando Um momento difícil Tem famílias Vivendo de uma forma Tem famílias Vivendo de outra Eu sei disso Mas eu peço Que a gente tenha Otimismo Para todas as coisas Para que a gente Busque inspiração Em coisas E pessoas E palavras Que de fato Nos encham De energia boa É isso que eu desejo A todos nós E que eu possa Fazer mais lives E que a gente Consiga montar De novo Tudo E possa fazer Uma live bem linda Para vocês Eu queria mandar um beijo Para minha mãe Xan Que está na casinha dela Xan Te amo Você é uma mãe Muito linda E eu estou sentindo Muita falta sua Minha mãe Que está no céu Agora Manda um beijo Para ela Manda um beijo Para a tia Sônia Que é uma mãe Maravilhosa também Minha tia Que criou a gente Junto com minha mãe Enfim Manda um beijo Para minha sogra Marise Que também é uma mãe Muito retada E passou a ser minha Também Porque cuida muito De mim Um beijo Para ela Um beijo Para Bisa Iracema Um beijo Para a tia Angelita Um beijo Para todas as mamães Do Brasil E todo mundo As minhas fãs Que se tornaram mães Tem tantas aí Enfim Todo mundo Um beijo Dia das Mães Eu vou cantar Essa aqui Que é linda E fique em casa Até que a gente entenda Como é que faz Vamos ficar em casa A paz A paz Invadiu meu coração De repente Encheu de paz Como se o vento De um tufão Arrancasse os meus pés Do chão Onde já não me enterro mais A paz Fez o mar A revolução Invadiu meu destino A paz Como aquela grande explosão Uma bomba sobre o Japão Fez nascer o Japão da paz Eu pensei em mim Eu pensei em ti Eu chorei por nós Que contradição Só a guerra traz Nosso amor em paz Eu vim Eu vim Vim parar Na beira do cais Onde a estrada chegou ao fim Onde o fim da tarde é lilás Onde o mar arrebenta em mim Num lamento de tantos mais A paz Invadiu o meu coração De repente Encheu de paz Como se o vento De um tufão Arrancasse os meus pés Do chão Onde eu já não me enterro mais A paz Fez o mar da revolução Invadir meu destino Que contradição Onde eu já não me enterro mais Onde eu já não me enterro mais Onde eu já não me enterro mais Ai meu Deus Meu coração sem direção Voando Voando só por voar Sem saber Onde eu já não me enterro mais Onde eu já não me enterro mais Dentro de mim Eu já não me enterro mais E eu já não me enterro mais E eu já não me enterro mais Por onde eu já não me enterro mais 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 Se você não quer me ouvir Só quero te lembrar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho certeza A nossa história não termina agora Vocês querem cantar comigo em casa? Porque essa tempestade um dia vai acabar Acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela E veja o sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abra a janela Abra a janela E veja o seu sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e mar Eu sou céu e fim E o meu amor É imensidão Eu sou céu e mar Eu sou céu e mar Eu sou céu e mar Quando a chuva passar Quando o tempo passar Quando a chuva passar Quando o tempo abre Abra a janela E veja o seu sol Eu sou céu e mar Eu sou céu e mar Eu sou o seu Deus E o meu amor É imensidão Fiquem com Deus Um beijo Um beijo